Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar um detalhezinho, certo? Pra você botar seu kimono de jiu-jitsu, se você não se atrapalhar É um detalhezinho mínimo, mas que eu acredito que faz toda a diferença E pode te ajudar na hora de você botar seu kimono, tá bom? Então, conferindo essa sequência, bora lá Olha galera, já tô aí, certo? Vou mostrar, essa primeira é a maneira errada que eu acho Assim não é errada, é meio estranho Se você vestir a primeira parte de cima Aí você, ó, agora eu vesti a calça, certo? Porque, ó, isso é um detalhezinho até beija Mas tipo, ó, quando você vestir a calça Vê como ela engancha no paletón de cima, ó Aí você fica até ruim de ajustar De amarrar o laço do kimono, certo? Então, essa maneira aí, ó Eu acho a maneira errada Agora eu vou mostrar a maneira certa Ó, que eu sempre faço Eu faço até no automático e não percebia Mas depois não, eu vou gravar um vídeo Pra trazer esse praia lá do canal Ó, primeira vista a calça Certo, ó Primeira vista a calça Ó, primeira vista a calça, certo? Eu dou o laço na calça Já tem um detalhe também Eu não costumo deixar os nó pra fora, ó Porque alguém pode puxar e soltar Eu sempre jogo pra dentro, ó Que aí evita de desamarrar Agora eu vou vestir o paletón, ó Por cima, certo? Aí como fica bem mais fácil, ó Não engancha em nada Tá vendo, ó? Bem rapidinho Aí eu já ajusto, ó Farra de baixo Até fiz o vídeo Explicando a marra faixa E deixar no card Isso aqui em cima, ó Certo? Aí eu arrumo a minha faixa Só concluindo E vestir o kimono Certo? Uma maneira bem mais prática Do que aquela outra De botar primeiro o paletón Depois a calça Primeiro você bota a calça Depois você bota o paletón A parte de cima Tá bom então? Esse aí foi o vídeo de hoje Transcrição e Legendas por Querida Criança